Por volta de 21 horas de quarta-feira, a polícia militar, em ronda pela cidade de Portel, avistou duas pessoas em uma moto, que ao ver a viatura, aceleraram, tentando fugir do local. E a polícia militar começou então a perseguição dos dois que estavam em uma moto BROS 150 cor amarela, passando por várias ruas da cidade e colocando em risco a vida de várias pessoas. Até que no final da avenida 2 de fevereiro, os policiais conseguiram derrubar os dois da moto. O motorista é Ramon Afonso Jardim, de 17 anos, e a carona, Rayane Santos, de 13. Ramon Afonso foi pego com uma arma caseira, que portava dois cartuchos do calibre .32. Bom, aqui eu com o Cabo Kleber, juntamente a sua guarnição, polícia militar e Portel, operação rápida. Explique pra gente, Cabo, como foi a operação? Todos estávamos em ronda normal, nos deparamos com dois elementos, e quando eles avistaram a gente, eles empreenderam fuga. Fizemos uma perseguição, chegamos a perder os mesmos numa broja laranjada, pra banda da Portel, lá do conjunto, melhor dizendo, do conjunto. E quando nós estávamos retornando, ficamos aguardando, e nos deparamos com uma moto que vinha em nossa direção. E de repente freou do nada, uma freada brusca, e empreendeu fuga. E nós, novamente, tínhamos o suspeito, que a gente estava vendo, a gente tinha dois motoqueiros e uma moto fazendo assalto, e fizemos perseguição aos mesmos. Viemos de lá do conjunto, fomos até o final da 2 de fevereiro, e voltamos de novo pra Castelo Branco, né? E voltamos de novo pra 2 de fevereiro, quando chegou próximo à subestação. Isso era prendendo fuga, colocando em risco a vida dele, e principalmente a nossa. E quando chegou próximo da subestação, nós conseguimos chegar até os mesmos, e derrubamos da moto. Já aí quase paramos, derrubamos das motos. E, como vocês podem ver nas imagens, nós pegamos com o piloto, que é esse cidadão, que por sinal é de menor, infelizmente, e fizemos a detecção do mesmo, e agora vamos encaminhar pra delegacia, pros procedimentos cabíveis. E graças a Deus nós conseguimos capturá-lo, e quase perdemos a vida. Mas como nós somos filhos de Deus, abençoados por Deus, com a graça de Deus, conseguimos fazer o nosso trabalho. Mais uma vez a gente tira uma arma da rua. Estamos aí fazendo o nosso trabalho, é contento. Quem se sentir, quem se sentir ameaçado, ou se precisar do apoio da polícia, temos o nosso número, que é 8181309. Só falando um pouco a respeito da arma caseira, você tem mais a experiência aqui, tinha um cartucho, não é isso? Bom, tem um cartucho, ele tá municiado, temos outros dentro, que já tá pra pronto emprego. Não foi disparado contra a polícia ou contra o outro cidadão? Se fosse parado contra a polícia, com certeza ele não estaria aparecendo na filmagem. Ramon, o que na verdade você tava tentando fazer com essa arma caseira aqui, Ramon? Tava só andando mesmo com ela. Ramon, por que você fugiu da polícia no momento que você viu as viaturas passando? Meio de me pegar. Tu colocaste com medo e tu colocaste a tua vida em risco, Ramon. Não só a tua, mas também de várias pessoas que tiveram, né, na rua transitando, a polícia também. E agora, Ramon? Não sei. Por que, Ramon? Por que portar uma arma, tá de moto? Foi esse, o porquê, disse Ramon? Felizmente, a nossa lei aqui, ela é branda. Ela é branda. Se nós pudéssemos fazer realmente, cumprir a lei, seria mais fácil. Mas não depende só da polícia militar. Por que você tava com ele aí? Porque ele disse que ele é meu namorado, né, pediu pro meu pai e tudo mais, ele foi lá pra gente dar uma volta. Aí quando ele viu o carro da polícia, ele deu meia volta, aí eu fui segurando a cintura dele e senti a arma. Eu perguntei o que é isso, ele falou assim, não é nada. Aí ele pegou a soleira ou a moto, aí eu grito, ah, pra ele parar, ele não parava de jeito nenhum. Não tinha nenhum outro plano aí pra curar com essa arma aí? Não. Não parava agora, tá arrependida também de ter o namorado? Sim. Se ele é de menor, ele não vai ser detido. Os pais já estão aí na frente, os responsáveis, entre aspas, já estão aí na frente. Os inconsequentes, realmente, os irresponsáveis que são aí já estão aí na frente. Vão assinar por eles e ele vai ser liberado e responder a liberdade. E o trabalho vai continuar, é difícil, é sempre complicado, mas é o trabalho da polícia. E vai, e é o cidadão infrator que a gente salienta sempre. A polícia chegou, meu irmão, para a tua moto e fica aí. Não reage, não reage porque a situação pode piorar. Então, quando a justiça começar a fazer realmente o seu papel, as coisas vão funcionar, porque eles vão sentir na pele a inestabilidade deles.